Pega esse 20 e joga pra lá. Como é que eu pego 20 e jogo pra lá, meu irmão? Ainda fala o seguinte, joga o 20 pra lá e ele vai somando. Como pega o 20 e joga pra lá e ele vai somando? De onde veio isso? Porque na verdade, quando isso resolve uma equação, 2x mais 8 igual a, sei lá, 12. Joga o 8 pra lá. Na verdade, tudo acontece como se eu pegasse o 8 e jogasse pra lá e ele fosse subtraindo. Tá certo? Mas o que você tá fazendo na verdade é 2x mais 8 menos 8 é igual a 12 menos 8. É o princípio de equivalência que me permite somar coisas iguais ou subtrair dos dois lados da igualdade, que eu permaneço como igualdade. Só que eu somo 8 mais 8, isso aqui corta. Então a gente pula essa linha aqui e funciona como se pega o menos 8 e joga pro outro lado. Tá certo? Mas não é isso que tá sendo feito.